Ah, eu sei, acho que chegamos juntos, não tem nojo. Ah, mas viste um movilete? Eu sei, queria vê-lo outra vez. Playing like ass today. Vamos para aqui para mudar bem? Para o palco. Vamos ver o que vai. ... 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 Pelo menos umas 4 vezes hoje. Vou até sair sangue. Você não está na sua cabeça hoje? Eu espero que você tenha feito. É muito bom para a sua... Minha skin care... Minha skin care rotina. Não estou no meu rosto. Eu espero que você tenha feito. Foda-se, imagina. Olha o que está lhe a acontecer. Está lhe a dar um ataque de ansiedade. Não há nada em todas as direções. E então há três figuras antes de você. Um elfo armado, exigindo o poder e o comando. Um jovem jovem com um sorriso rápido e fácil. E uma jovem 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 com até os olhos jovens. Um jovem jovem jovem. Estão falando para mim. Você ajuda a sua procura para a presença. E você será valente de ficar o lado deles. Em minha presença. Por que? Ele está com os dentes todos pretos! O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Que tipo... Que que é que se passa? Que 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 você não acha, homem? O que eu me fiz? A espuma do mais, que a espuma do exército E os dentes aumentam a sua dor, a espuma do mal por uma forma de FY94 Vocês também gostaram de beber tinta da China? Não, nunca fiz isso na minha vida Ah, vou experimentar bro Ah, recomenda-se Experimenta Ok Eu vou levá-lo para você Se não é bom, estou vindo para a tua cabeça Ah, sim, por favor Por favor ele não está vindo para a minha cabeça Não me dê isso Eu posso fazer isso também se quiser Eu não sei o que vai acontecer mais do que a gente Mas eu ainda tenho vontade Vamos continuar A voz está terminada Mutei por esta Essa fície de rádio Por que o meio-elfe liga o a-lo? Por que o meio-elfe liga? Hã? Um burguer e aí foi isto é de engraçado e aí 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 e me botar chateá-la word aqui a que a a-da-do-cada-shadowheart oh e aí enfim meu aputo esta caja ia não não ela nunca sabe nada Tá bem ao johnsson ovo E aí é e logo vi que tu era as putas Não é servente offshore, que lorca é puto. Não importa o que. Eu não posso te dizer mais. Mas é uma grandessíssima porca mesmo. Nem lhe vou dizer, é uma badelhoca. Você me entende, seu amigo? É uma grandessíssima porca. É mesmo. Eu tenho que guardar o artefacto com a minha vida. Com esta merda toda, não vi um caralho que ela disse. Você está mais chincalhado, não estou a perceber porquê. Continuamos. O chincalhar é o verbo de jogar o chincalhão. É amigo, pior é que tem razão. Eu quero jogar o chincalhão. Não. Eu quero jogar o chincalhão. Não. Não tem necessidade de me agradecer. Isto é sem necessidade. Sem necessidade. Sem desesperação. Na verdade. Eu não percebo que é que esta gasta tem que ser tão f***ing mean, bro. Ai dois lambadas nessa focinheira, caralho. Eu não quero passar para o segundo ato. Acho que é o segundo ato. Eu não quero ir para o segundo ato sexual. Ai. Não é uma alça. Que conas. Não quero passar para o segundo ato sexual. Tenho vergonha, tenho vergonha que vejas o meu armênio. O teu armênio devia ter vergonha na cara, mas não tem cara, por isso me tem vergonha. O que eu quero dizer? José o Velho, tritrazor de camomila. O que é que eu digo que são de camomila? Eu sou um gado para o gay, gosto muito de camomila. Camomila é fecho, bro. Eu não tenho aqui o menino, camomila. 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 Oh Milita. O que entrou é gay? O que é que não é mesmo? O que é que me parecia? Eu já sabia. O que é que entrou é gay? O que é que entrou? O que é que entrou é gay? Olha, volta mais para tua casa, depois montares o boneco novo. Para quê? Montares o boneco novo, do Apeche. Vá e doi ao Jardel. O Jardel? O Jardel? O da Forest... Pera aí bro, pera aí bro. Estás aí? Já vi? Já vi? Puta, olha, mas o da Forest está em promoção. Jardel está a subir, pá. Não curte o Jardel. Pera aí. É pá. Já nem lembrava do Jardel, pá. Justo. Pera aí, olha a língua. Dá para se não. Já estáis enraivecido. Olha o Luís. Ai estes vós auktens também dit por do anda. Ai, oh velho, o Tanabra aqui, mano. Wtf. Ele já está a ir pelo campo adentro. Que tolos, velho. Oh Bruno, o Bahre, também sabe. Olha o Jardel. Tessa Eu sou f***ing gold E a puta, tinha que ir dar a volta, não era? Pois é, men. Olha, já recebi a escala da minha nova função. Man, olha... A escala, como assim? O novo horário, olha, foi tudo bom daquela merda do... Porquê? Exatamente. Olha, é horários de merda mesmo, men. Tipo, já, tenho o 4 de meia-noite que já fazia, não é? E tenho o meia-noite 8, também já fazia o PS, tudo bem. Agora tenho é mais 2 horários, queres ouvir? 4 e meia da manhã, 1 e meia da tarde... É, 4 da manhã, 1 da tarde. Olha, ano novo trabalho, às 4 e meia da manhã, Sempre que já tinha a escala para o resto do ano. Trabalho às 4 e meia da manhã e no Natal entre as 4 da tarde e sai a... Sai a mena, pronto. Sabo, é de sexo. Bro... Olha... Estou... Man, nem sei o que te diga. Estou... Olha, sei lá. Nem sei, velho. Estás... Olha, nem sei que é que eu estou... Estou com o lodo que eu dou a esta merda, juro. Já vai meter a carta. A cena... Tipo, está... Olha, vou te ser muito sincero. Já estava, por acaso, não sei. A sério? Porquê? Mano, porque eu tipo... Olha, é aquela merda. Ou eu tipo, este mês... Agora, em outubro... Mal recebo. Vou comprar um carro. Ou então tipo, estou lá um mês e venho-me embora. Porque se eu tipo, pai, não tenho como estar a ir às 4 da manhã... Trabalhar... Eu tenho que comprar um carro, então não sei. Mano, e a cena que me deixou fodido é que eu lembro... É assim, não é que esse horário... Esse horário... É pior que horrível. Tipo, não há necessidade de ter um horário assim. Ah, tipo... Ah, porque às 6 da manhã já vai entrar a vez a pessoal para ir para os voos, percebes? Mas se nem enquanto não são 6, já vai voltar lá duas outras chapas, percebes? Ou seja, para isso tem lá o pessoal que fazia de meia-noite-oito. Parece que você sabe um bom negócio sobre a minha camiseta. Pois? Tudo, realmente. Não, não acho que eu tenho que comprar. Tipo, é por isso esses horários assim. Meia-noite-oito, depois de oito às... Quatro. Ou às cinco. Depois das cinco ou das quatro à meia-noite. E sempre assim. Porque é que tem que ter um que entrar às quatro da manhã e sair, não sei... Que horas da tarde. Tipo, o outro. Progresso. Isso é muito errada, não, bro? Tipo... É, ué, merda, do deus. Estou mesmo, não esquece. Que coisa? Onde é que o teu contrato acaba? Eu achei isso aí no contrato novo. É que eu tipo, papai... É que isso é uma empresa... Ainda não assinaste? Não, não, já assinei. Ah, imagina, é uma empresa diferente, está a ver, supostamente. Imagina, tem a Seguritas e tem a malta tipo mesmo do aeroporto. Tipo, que eu vou fazer, os appas. Que é, está, está a ver? Então eu tive que assinar um contrato diferente. É um contrato de um ano. Não é? Ai, isso é velho do tempo. Isso é velho do tempo para estar a fazer salário. Ai, ah velho. Tipo, opa. Estão todos retardados. Tipo, voltar um ano, voltar o primeiro mês. Estás a ver se vê que não me estou a lidar com aquilo. Esquece. É, o que é? Estás a ver? Vou dar tipo, o primeiro mês à casa, está a ver, tipo. Vou dar aquele primeiro mês tipo, de adaptação. Vai ver tipo, se me lido bem com aqueles horários ou não. Mas tipo, pá duvido muito. É que tipo, isto é vida social. Olha. Pode ser sincero. Se fosse eu, na tua situação. Eu não teria esse aquele sinal de contrato. Opa, mas é que eu não tipo, eu não sabia que me iam espetar assim com estes horários todos desmarados já. Tipo, cá tipo, já não tinha onde estar. Ah, tenho que cuidar, não sei o quê. Cá pá, os horários às vezes são assim meio fodidos e papapá. Está bem, tipo, isto está bem. Pronto, horários fodidos. Ah pá, isto está sempre, estás a ver? Isto não está sempre. Agora, não estava era a contar que fosse aos chamers assim de rapido. Não está, pá. Sei lá, estou meio encaralhado. Liguei para lá para o escalador, tipo, para o gajo que faz os horários. Tipo, para perguntar se havia chance, tipo, de trocar de letra para ficar com a minha colega. Assim, ela, tipo, passava, ela está a morar em Gaia, ela passava aqui. Ah pá, e a gente ia junto, rachávamos a gota ao final do mês, o caralho, rachava a gota com ela. Autoridade. Ah não, só via essa vaga, ela ficou com essa vaga. É que tipo, nem tem, eu disse mesmo, olha que eu não tenho como ir para aí, não sei o que é a sucesso a horas. Tipo, nem tem, estou ali a fazer umas gigas e jogar comigo a ver se arranjava alguma cena. Não, tipo. Manda-lhe fazer. É, eles é merda de sazão. E eu depois acho uma piada do caralho, acho que me deu formação a dizer que tipo... Drink will, help me. A dizer que tipo, opá, que são well-manos. Tipo, quem parece é well-mana. Eles são sempre well-manos, bro. Quando dá para fugir. Tão well-manos quanto para fugir os outros. Já estou a vê-lo como um manchão. Já estou a vê-lo como um manchão. É que eu é que me vou fugir no meio desta merda. Eu vou romper a sua skull. Ups. Ah, pronto, vamos ver. Pôs-te fudido e bem, Armando. Pôs-te fudido. Não, tipo. Não, foi fudido. Pô, eu a qualquer momento eu mesmo caguei para isto. Caguei para isto e acabou. Estás a ver? Não me botar ali a... Massacrei. Tinha-se esquisadamente. Sim. Também, como estás aí no Porto. Ou essa meira de segurança esteja vó-te saído. Sim. E é que vais trabalhar para o bingo doce lá da tua casa e assim estás com a Dina? Não, porque a Dina já não está lá. Já não está lá? Não. Ah, pá, eu acho que era ela. Parecia-me. Parecia-me. Mas ela se calhar vai na volta nem é. Eu estou para aquela cara da Dina. Ah pá, parecia-me ser ela. Mas nunca mais a vi lá. Eu tenho que continuar. Pô, eu é que não sei mesmo. Gosto do que eu isto. Pô, eu acho que era ela. Um lugar aqui pelo ele. Mas será mesmo. É um trabalho. É. É. Ah pá, sei lá. Fiquei um bocado assim meio caralho. Estás a ver? Está normal isso, um horário. Um horário de merda. E ainda por cima. Houve lá uma raparega que ficou para trás. Sim por causa da tarde. Tinha falado. Queria horário tipo fixo. Caralho. Após conseguiu essa merda. Quando eu liguei para o gajo. Ele virou-se para mim. Um vez já estás a trabalhar com o gajo e com a Erika. Não, disse que estás a trabalhar com a Regiane. E eu não me acredito. Esta boa conseguiu mudar o horário. Que filha da puta isso. Estás a ver tipo. Uhum. Quer dizer. Eu tipo. O Zé Preto que não pode. É o que meteram a fazer o horário. É. Quer dizer. Eu tentei fazer as merdas minimamente em condições. Tipo. Falar. Tipo. Ver se está para resolver. Não. Quem fica para trás. A falar. Tipo. Pronto. As escondidas. É que consegue as merdas. Estás a ver? Tipo. Olha. Opa. Esquece. Eu acho que está ficando meio meio... É que estou ficando meio merdoso aqui. Tipo. Não. Não. Ele tem razão. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas aquilo que está dizendo minha colega. Não estou muito a fazer desta merda. Que eu acho que... Eu vou acabar por dar o f***ing doutil plan. Estou com esse ligeiro filho. Putain, eles estão rasando, como a U.A.I.S. Nós vamos ver. Vai já mandando currículos Ah, se eu hoje queria ter ido tomar café com um colega Mas ele não conseguiu, caralho Porque eu já lhe perguntaram, olha a tua empresa Como é que é, está a precisar de gente Ou é que eu vou usar para a empresa dele Nem emprego, mas é muito Meu caminho será verdade Nem me chatei muito Rápido Ai mente, se não começares, já estás tipo de pé atrás Já estou de pé atrás Já estou de pé atrás Já estou de pé atrás Ei, vai chunga, já está de pé atrás Não vai chunga, fosse até um horário de merda Vai a tirar um bom lume, oh bravo É que eu usei exito no Baldur's Gate a tirar um bom lume outra vez Vamos ver, para volver Muita, mais lente, mais lente, ver o que você vai fazer Eu não posso me descer, não agora Mas acho muito estranho eles terem entendido falar com ele Não, tipo, não sei-o Não sei-o, não sei-o Mas acho muito estranho eles terem entendido falar com ele Já não há barra, vamos dizer que não há maneira de conseguirem... Não há mesmo, porque duvido que haja muita gente queira fazer aquela merda, não é? Mas há gente com veículo e ele sempre é a noção disso. Que é uma das coisas que eles perguntam sempre. Sim, oh pai, eu disse mesmo, é que eu não tenho maneira de ir para aí. Vou ter que me desembardar e depois ligar a minha mãe... Não, é fácil, nesses dias, quando chegar tipo o dia de fazer esse horário, não apareces. E eles vão se ligar e estão assim, ah, porquê que não apareceste? Então, diz-lhe logo, então não tenho como ir, eu já te tinha avisado. É a mesma cena que podes fazer. É a mesma cena que existe. É, mas, eu quero dizer, para lá explicar esta situação ele cagou. Não, não. Não, não. 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 Agora sim. Ah, já tinha ido para aqui. Ah, mas foi aqui que aconteceu aquela senhora. Sim, sim, acerto. Ah, querido? Tá, 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 tá. Eu não sei. Não exatamente. Tudo que eu sei é que é importante eu voltar para o Baldur's Gate. É importante eu voltar para o Baldur's Gate. E aí, cast. É isso que eu tenho que dizer. Talvez eu deveria lhe ter contido antes. Deixem-me. Fiz, deixa-me ver. Isso é boas lá dos matuzinheiros, bro. É, bro, mais ou menos. Isso é lá do Mar Shopping, isso é quase que é nada. Isso é lá do Mar Shopping. Há várias das expô-nores e o caro. Yeah, basicamente. Mas o que é, vais a Lessa? Eu não recomendava muito ir a Lessa, porque a Lessa blocou o vídeo da Lessa, no outro dia, estava tudo inundado. É pá. Parece São João. Não, parece São João. O que é tudo inundado? Não viste a vídeo que eu te mandei o tanto? É aquilo tudo alagado na estrada. Ah, vei. Ah, já vei. Não está a lembrar. Foda-se, tudo alagado é fogo, ué. Shit's been wilding. Tem chuído pra caralho agora. Como é? Rapaz, não me importa o freio. Agora a puta da chuva é que... Tem que atilpê-lo agora. Compraste-se um quadro. Há remédio, pois dá nada. Ou é o Roger. Mas vale rechar. O Roger é melhor do que nada. Ai, o Zé Toguinhozinho. Ai, o Zé Toguinhozinho. Tá bem, não usa logo o pico logo, bro, logo, lá burra, dois, what the hell, vai dar-se lá a minha sota. Ah, tá bom. do 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 i'm loving it oh he ain't that bad he could be worse in it I'll grab his hand and smash his cock against my forehead it might be useful step carefully there's a trap watch how you go there's a trap you must be fucking kidding me again I want to now you go there's a trap that's what I've got now you're in the engine the one there's a trap and the one I'd click my head you'll be right that's cold that's cold I'm right you can see what happened bro you're like this is awesome e bem-vindo e aí e aí e aí e aí e agora tá naquela altura que faz quente à noite e frio de manhã quente à noite quente tipo a bafosa não sei onde é que estás a viver mas é que me tem feito quente à noite nem abafado pode ser aqui e tal é que andas com os calores cheira outros que são tudo aceso e aí e aí e aí e aí a 24 horas que vão dizer quando é que tá aqui agora é que ela ata uma raiva olha aqui tom 16 já é Ah, aqui estão... nem sei mano, deixa eu ver no telemóvel que a Pai não está dizendo mentiras, peraí Deixa eu ler, eu acho que... Ah, 12 graus Ah, acho que esta semana tem dado bastante... Isso é o fim de... Ai... Oh... 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 Tem que ver esta série do Rick da Fazer no Speedaman 2 Eia bro, cliquei no botão errado Eia's there, no fucking away F***, essa era no F5 não era no F8 Ataó... Terrible o F8 é doce mano F5 não era no F4 Ei... M... M... Oraza... I... O... O... U... BORRU LEMERDA F***, esses me até... F***, esse me a testa...